Entenda a diferença entre gerar pontos e milhas para renda e para viagens. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de renda, nós estamos falando de percentual, certo? Quanto maior o percentual de lucro aqui, melhor. Quando a gente fala de viagens, não é só o percentual, porque tem viagens que não dá para você fazer. Semana passada eu estava olhando uma viagem para um aluno, que ele está vindo aqui para o sul, um mentorado. Na verdade, eu até vou, se possível, vou buscar ele, se for num horário que seja viável aqui para nós. Porque ele vai conhecer Gramado, né? Como eu moro próximo de Gramado, conheço bem, eu vou buscar ele. E aí nós vimos, ele está vindo de Fortaleza, tá? E aí nós vimos viagens que levam nove horas. Gente, por mais barato que seja essa viagem. Se esse cara levar nove horas durante o dia, essa viagem fica mais cara do que uma viagem que leva sete horas de noite. Sendo que de noite ele vai chegar de manhã e ele pode aproveitar com o passeio dele. Então isso é muito importante. Quando você fala de renda, você quer saber de percentual. Cara, bateu 12, bateu 15, bateu 20. Se é esmaio, se é latão, eu não quero saber. Agora, quando eu falo de viagens, aí é diferente. Porque não é simplesmente, ah, dá para viajar. Não, tem que ser uma viagem boa, tem que ser toda uma estrutura. Vamos lá, o que você precisa entender algumas coisas aqui, ó. Vamos organizar. Olha só que interessante. Quando a gente fala de renda, quem manda na renda, tirando o objetivo que você já definiu qual é, quem manda na renda é o orçamento. Tá? Cara, eu tenho 500 reais, tenho 800, tenho 700, tenho 1.000. Quem manda na viagem é o quê? A viagem. Certo? Não interessa o orçamento se você não sabe por onde você vai, para onde você vai, quando que vai dar. Então eu preciso saber a viagem. Muita gente fala, mamãe, eu quero juntar milhas para poder viajar. Legal. Mas, me diz uma coisa. Você vai viajar para onde? Cara, nem sei. Então por que você vai mandar milha para a Ismael se a viagem que você precisa é para a Latam? Por que você está assinando o clube Tudo Azul se você quer mandar, né, se você precisa viajar com a Gol? Então são detalhes muito interessantes, tá? E aqui tem algo muito legal, que é o seguinte. Hoje de manhã a gente fechou uma mentoria e eu estava explicando para o mentorado, né? Cara, olha só. Ano passado eu viajei 12 vezes, tá? 12 vezes. Só que nenhuma delas foi com milhas. O que eu fazia? Eu juntava milhas, vendia, pegava o dinheiro, comprava a passagem na viagem. Por quê? Porque era mais lucrativo. Eu juntava milhas da Latam, por exemplo, para vender e comprava uma viagem pela Gol. Ou seja, a diferença é muito grande, né? Então aqui é interessante. Orçamento versus viagem, tá? Poderia colocar aqui o plano. O segundo ponto, vamos lá. Quando a gente está falando aqui de renda, tá? A gente está focando em custos. Por quê? Se você pagar um plano, se você pagar uma anuidade, complica a tua vida. Agora aqui, eu estou focando no plano. Por exemplo, eu vou colocar aqui, anuidade, cartão. Por exemplo, qual o melhor cartão para quem viaja? Provavelmente você vai responder o cartão da TudoAzul, né? O Visa Infinity está tudo azul. Pois é. Só com esse cartão, você chegando ali no nível dele, você consegue ganhar uma viagem grátis, né? Você consegue ganhar um espelho que a gente ama. Agora aqui, para você, não interessa essa viagem. Você quer saber qual cartão que dá mais pontos. Se é o Dunk, se é o Ethereum, qual que é. Tá? Isso vai ser aqui. Mas vamos seguir. Terceiro ponto. Quando você fala em renda, você vai focar em margem. Quando você fala em viagem, você vai deixar as milhas no lugar certo. Por quê? Marron, ele tem uma oportunidade para ir para Orlando com 80 mil milhas. Você fala, eita, eu não tenho milha, eu tenho ponto. Se você mandar para cá, provavelmente o valor vai ficar muito alto. Então, você já precisa deixar as milhas no lugar certo. Quando eu falo de renda, não. Eu deixo meus pontos paradinhos na livela da esfera. Entrou a promoção que eu preciso, eu envio e bora. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Aqui nós temos orçamento, custos e margem, ou seja, números. E aqui eu tenho a viagem, o horário que eu vou chegar, que hora que libera o hotel, quanto tempo eu levo até desbocar, o plano, falando em anuidade e cartão. Ou seja, eu tenho que ter um cartão, eu tenho que ter a assinatura de um clube que me ajude na minha viagem. E as minhas milhas têm que estar no lugar certo. Ou seja, milhas. Aqui tem que ser margem. Tá? Então, tem uma diferença grande aqui. Porque vamos lá, gente. Vou fazer algo prático para vocês. Para você lucrar, quanto tempo você precisa? Olha, vamos considerar até o momento que cai a nossa. na sua conta? Eu diria 120 dias, tá? É o que você precisa. Você compra, transfere, vende para 90 dias, 120 a 150. Quando eu falo de viagem, quanto tempo você precisa das milhas? Pelo menos nove meses. Por quê? Comprar, transferir, comprar a passagem antes. Uns seis meses antes você vai liberar. Você entende que aqui tem uma diferença muito grande? Se você estivesse começando hoje com a Rony, o que você recomenda? Recomendo começar em renda. Por quê? Porque você precisa de menos tempo para ter resultado. Quando eu falo em viagem, você precisa começar a juntar agora, em abril, para viajar lá em dezembro. Para comprar a passagem lá em dezembro, muitas vezes. E aí? Até porque se você for comprar a passagem agora, você está ferrado. Então, isso é muito interessante. Você entendeu? Aqui parece que é igual, mas não é. Porque aqui é margem. É assinar livelo, é transferir, é comprar a esfera, pagar em dez vezes, deixar lá. Não, aqui não. Tudo começa aqui. Pera, para onde que eu posso ir? Ah, eu não sei. Não, não serve. Para onde você quer ir? Cara, quer para algum lugar no Nordeste. Então, vamos olhar lá as quantidades. Você foi lá e olhou as três passagens. Uma está setenta mil, uma está noventa e uma está cento e dez. Tá. Inicialmente, isso aqui está melhor. Só que, por exemplo, como eu passei no final do ano, aí você vai ver a viagem. Cara, você vai ver a viagem? A viagem para cento e cento e cento e cento e mil, dá para três dias. Você precisa ficar no aeroporto, parar. E aí? Aí você pagou uma diária a mais lá no hotel. Aí você chega às duas da manhã. E aí? Será que vale a pena você economizar mil reais e ter uma viagem cansativa para cá? Não, cara. Tá? Então, isso é muito interessante, você entendeu? Por quê? Aqui eu estou falando em número. Cara, é o número, Marrone. Compro, vendo e acabou. Por exemplo, está tendo hoje uma oportunidade. Você pode comprar a esfera, transferir para a Smiles e ganhar cinco por cento. Nossa, Marrone, mas só cinco. Me fala quanto você ganhou de investimentos no ano por último ano. Muita gente não ganha nem cinco. E você vai ganhar cinco em quê? Vamos pensar aqui. Cento e cinquenta dias. Cento e cinquenta dias dá para fazer de novo ganhar mais cinco. Você ganha o mesmo custo de bebê, só que utilizando o teu cartão como alavancagem. Tá? Agora, aqui não. Porque aqui você tem que fazer a esfera com o Smiles. Vamos dar esse exemplo de agora. Esperar trinta dias. Comprar a passagem mais seis meses antes. Você vai ter resultado em sete meses. Se eu acho isso ruim, não. Acho ótimo. Sem falar que é o seguinte. Você lembra dos seus últimos três fixos que você recebeu? Humilha-se. Você lembra exatamente o que eu quero valorar? Uma manhã de 6,874 com 13. Você lembra? Provavelmente não. Deixa eu te perguntar agora. Você lembra das suas últimas duas viagens? Certamente sim. Qual a diferença aqui? Renda, eu estou falando em número. Viagem, eu estou falando em experiência. O que eu recomendaria para você? Ter o primeiro ano, tá? Foca em renda. Ter o segundo ano, foca em viagem. Marron, eu tenho muito orçamento. Então, foca nos dois, amigo. Só que entenda o seguinte. Demanda tempo, tá? Renda é um pouquinho mais rápido. Viagem é um pouquinho mais demorada. Você tem tempo? Ah, Marron, pois é. A vida é tão corrida. Vai piorar. Então, você tem tempo? Cara, eu não sei. Tem alguém que me ajuda? Show. Nós temos aqui mentorados que colocam a secretária para fazer isso para eles. Quem faz a mentoria com a gente é a secretária. Porque ela que quer entender. Porque quem compra a passagem é ela. Então, ela quer dizer. Não, pera aí. Eu vou para cá, vou para... Não, gostei. Estou dentro. Ele faz o quê? Ele manda o objetivo. Gente, precisamos de um iPhone. Gente, precisamos de um computador. Seguinte, galera. Precisamos disso aqui. Pronto. E a gente resolve isso aqui junto com a secretária para poder mandar para ele. Então, pensa nisso. Se você for começar, foca em renda. É muito mais fácil. É muito mais simples. Você quer fazer uma viagem top no final do ano? Dá para planejar. Tá? Mas é importante você entender o seguinte. Os dois, você vai demandar tempo. Vai demandar tempo. É um planejamento que vai ter alguém para te ajudar. Tá? Dá para começar com renda sozinha. Só que qual é a questão aqui? Se você errar na parte da renda, você vai ter um problema. Por quê? Porque você só recupera no próximo ano. Se você matar uma margem de tudo azul, acabou o teu ano para tudo azul. Agora aqui não. Se você controla, minha cara, marroma, minha milha está R$22, tudo bem. Se você conseguir uma passagem barata, você recupera e fica no zero a zero. Então, fica essa dica para vocês. Por quê? Não vejo ninguém falando disso. E pode acreditar. Faz toda a diferença. E se você quiser aprender a dominar milhas, tanto para a renda quanto para a viagem, nós podemos te ajudar. Nós temos hoje a comunidade de milhas investimentos, que tem a comunidade que foca em renda. A gente ensina passo a passo como comprar, como vender. E como bônus, você recebe ainda um treinamento que tem dentro do milhas do zero, que é como montar a sua agência home office. Você vai aprender como emitir passagens, como vender, como comprar, mesmo sem ter milhas. Por quê? Porque você pode comprar milhas dos seus colegas. Então, essa é uma boa oportunidade. Vai estar o link na descrição. Bora, que abril está só começando. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.